Olá, sou o professor Catian do canal Matemática para Vestibulares, ENEM e Concursos Públicos. Atenção, concurso público Prefeitura Municipal de Santo André, vários cargos de nível médio e ensino superior, professor de vários conteúdos, Banca Fundação BUNESP. Algumas informações para o concurso. Prefeitura Municipal de Santo André, São Paulo, anunciou a abertura de um novo concurso público, organizado pela Fundação BUNESP, que tem como objetivo preencher 122 cargos com candidato de nível médio e superior. As oportunidades são para agente de atividades escolares, agente de desenvolvimento infantil, agente de inclusão escolar, auxiliar administrativo 2, monitor de inclusão digital, professor de atendimento educacional especializado e professores para várias disciplinas. Inscrições diretamente no site da Fundação BUNESP, no período de 31 de março até 4 de maio de 2023. Provas previstas para o dia 18 de junho de 2023. Interessados, entre em contato, que enviarei via e-mail o edital na íntegra com as demais informações. Preliste conhecimentos pedagógicos, constituído de questões sobre ECA, Constituição Federal e Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional. E também uma playlist de videoaula de matemática e raciocínio lógico da Banca Fundação BUNESP. Portanto, acesse o canal e clique nas duas playlists. Um grande abraço a todos! Um grande abraço a todos!